E o descarte de lixo na rede de esgoto provoca transtornos e muitos prejuízos. Na região de Prudente são retirados quase 380 mil quilos por mês, ou seja, 380 toneladas. Embalagens de diversos tipos de produtos estão aí entre os objetos que costumam ser jogados no vaso sanitário. Olhando assim, nem parece que esse lixo saiu do esgoto. Acredite, tudo que é coletado aqui veio sim pelo ralo ou pelo vaso sanitário. É tanto resíduo sólido que nem deveria estar aí que a Sabesp divulgou um número assustador. Por mês, são mais de 380 toneladas de lixo. Quantidade levantada em 20 municípios da região oeste paulista, que sobrecarrega todo o sistema. Segundo o gerente do setor, em média, são 540 desobstruções feitas todos os meses. Desde a origem, quer dizer, a pessoa que lança isso lá no sistema pode ter ali uma obstrução no seu ramal, bem como na rede, e causar todo o transtorno de um possível retorno de esgoto nesse mesmo imóvel da pessoa que veio a lançar objetos estranhos na rede. E uma vez ocorrendo a obstrução, a Sabesp tem que correr com a equipe especializada para estar desfazendo essas obstruções, quer dizer, isso é oneroso, demanda tempo, né? Um resíduo que acaba prejudicando bastante o sistema também, olha só, é a areia, viu? O pessoal acaba retirando essas caçambas aqui, no mínimo 4 delas por semana. E todo esse material chega aqui por conta das ligações erradas que o pessoal costuma fazer de água da chuva com a rede de esgoto. Como a areia, que é uma coisa abrasiva, e aqui tem muito material eletromecânico, quer dizer, vai haver desgaste nesse material, vai exigir mais manutenção, consequentemente vai onerar mais o processo. Então tem todo esse encaminhamento aí, desse lançamento indevido de lixo e de água de chuva, que por consequência traz areia. E o lixo traz prejuízos que vão além dos financeiros. Segundo essa engenheira ambiental, a natureza sofre danos muitas vezes irreversíveis. Um deles é a poluição dos rios, que servem como fonte para a água que as cidades consomem. Por exemplo, plásticos que são jogados em corpos d'água. Olha a quantidade de animais que têm sofrido, têm morrido por conta desse lançamento incorreto de plástico. Então sejam sacolinhas, canudinhos. Então não é só o problema que vai acometer as redes de esgoto, mas também os próprios corpos d'água superficiais. Ainda de acordo com o levantamento, cada residência produz mais de um quilo de resíduos sólidos por dia. É questão de educação. Lugar de lixo é no lixo. Vaso sanitário, pias e ralos, só mesmo para as necessidades fisiológicas. Às vezes a gente cobra muito dos outros. A gente cobra muito do poder público, dos engenheiros, dos técnicos, e a gente não cobra da gente mesmo. Então é importante a gente deixar claro que cada um pode fazer isso. Cada um é responsável pela descarga que dá em casa, pelo resíduo que descarta ou não, de maneira correta. Então acho que cada um pode fazer a sua parte e é muito tranquilo fazer a sua parte.